E aí galera, aqui é o Ícaro e esse vídeo aqui é para mostrar como funciona a nossa consultoria. Para você que se interessou aí, você vai mandar um e-mail para o endereço aí que está mostrando na tela zara.academia1.gmail.com Um assunto consultoria Aí nesse e-mail você vai mandar todas as informações aí que a gente pedir Foto e medidas, que é o que a gente trabalha Beleza? Eu vou mostrar aqui no notebook agora para vocês terem uma ideia melhor Fala galera, então vou dar aqui algumas informações para quem tem interesse aí na consultoria online Como que funciona as informações que a gente pede Para dar prosseguimento aí A prescrição dos exercícios e na evolução de vocês Vocês vão mandar um e-mail Nesse e-mail vocês vão falar um pouco de vocês para mim, se vocês têm alguma lesão, se tem algum problema de saúde, qual o objetivo de vocês, quantos dias da semana vocês têm disponíveis para treinar, quanto tempo. E nesse e-mail também vocês vão mandar a medida da circunferência abdominal de vocês Por que a medida da circunferência abdominal, porque é um parâmetro bem importante para a gente E geralmente para quem busca emagrecimento é o que o pessoal dá mais atenção Os homens para a barriga, peitoral e braço e a mulherada para a barriga e o bumbum E a gente trabalha com os parâmetros de normalidade também E a gente trabalha com os parâmetros de normalidade também, que a Organização Mundial de Saúde recomenda Então, a medida aqui, padrão, ideal necessário para a mulher é 88 centímetros de circunferência abdominal E para os homens, 102 centímetros, que não ultrapasse esses números Se ultrapassar, o que quer dizer que você está com um grande risco de desenvolver diabetes, hipertensão e até um derrame Então é importante prestar atenção a essas medidas também Beleza? Então a gente vai acompanhando Mês a mês aí, vocês vão mandando essa medida E a gente vai pedir também três fotos de vocês que se interessarem Mulher de top e de short Uma foto de frente, uma de lado e uma de costas E os homens sem camisa e de short Uma foto de frente, uma de lado e uma de costas também Aqui, ó, nesse exemplo A gente também Presta atenção nessa relação aqui, ó Do cotovelo com o tórax Tá vendo que do lado direito dela aqui, ó Braço direito, a gente consegue ver Mais o fundo lá da parede e aqui não Aqui, ó, de costas Também, ó, um lado a gente vê mais, outro menos Esse é o triângulo de Thales Ele é uma medida, um parâmetro Que ele mostra que ela está com um leve desvio postural, né Ó, um ombro dela é maior que o outro O que a gente olha isso? Pra gente trabalhar com uns exercícios que vão melhorar a sua simetria Essa simetria, né Se no caso aqui for um desvio postural Que geralmente é algum vício postural, né Levar a bolsa de um lado só Levar a sacola de mercado de um lado só Carregar o filho ou a filha pequena de um lado só Apoiar na cadeira de um lado só Geralmente carteiro, né Que é entregador de carta Ele tem um lado bem mais caído que o outro Se for um desvio Com exercício só A gente consegue dar uma simetria legal, né Exercício de abdômen, de costas Do cerrátio aqui também A gente consegue dar uma simetria bem legal Agora se for uma deformidade Que isso você só consegue ver através de fisioterapeuta Com os exames lá que ele pede Aí já não é só com exercício que a gente consegue Melhorar a sua postura Beleza? Mas com esse triângulo de Thales aqui A gente já tem uma noção De quais exercícios a gente pode trabalhar pra melhorar isso Beleza? Mostrar alguns resultados pra vocês agora Bom, essa é a Elisângela É uma aluna nossa bem importante Assim, porque ela Ela nunca tinha feito, né Ela nunca tinha feito academia musculação E olha o resultado que ela obteve, cara Foi uma aluna que o marido dela, o Moacir Ele treinava lá com a gente Aí ele levou ela Ele parou e ela continua Ela tomou gosto Depois até eles recomendaram aí pros sobrinhos Foram bem legais Esse casal foi muito marcante aí pra gente Todas as fotos que a gente vai mostrar aqui Os alunos autorizaram a gente a mostrar, lógico, né Ia ser assim em qualquer coisa Mas a Elisângela foi bem marcante Ela foi uma aluna bem dedicada A atingir os resultados que ela queria Que era emagrecimento Meu pai, o seu Wilson, também Diminuiu bastante a circunferência abdominal Olha a bochecha, diminuiu muito Também, ó A gente prescreveu um treino aí legal A Eugênia A Eugênia, uma curiosidade, é que ela tem problema na coluna Então, não era qualquer exercício que podia passar pra ela Mas mesmo assim, ó Ela atingiu Teve um resultado bacana, ó Aqui nessa foto Ela tinha 93 quilos Essa aqui, ó Da esquerda, né E da direita aqui, ó Ela tá com 88 A bochecha tá mais fina, né A cintura aqui, ó Abdominal tá Bem menor Bem legal mesmo, Eugênia Aqui meu irmão, Will Trabalha com a gente lá na Zara Também, ó Bochecha bem inchada, né Aqui eu diminuiu bastante Um leve desvio na coluna também, ó Relação aqui a dele Triângulo de Tales A maioria do pessoal vai ter esse desvio O Ismael também, ó Diminuiu bastante circunferência abdominal Roto da esquerda E ó como melhorou também a autoestima, né Querendo pintar o cabelo Não tava se preocupando tanto com a aparência Aqui, ó Deu outra cara, né Quando começa a ter resultado E pra vocês terem resultado Eu recomendo, assim, no mínimo Três meses de De Atividade física e exercício, viu, galera Um programa de treino aí Porque Menos que isso, vai ter resultado Assim, vai ter Mas não vai ser tão expressivo, né E o Ismael, ó Quando ele teve resultado Ele trouxe praticamente a família inteira Foi muito legal Ele também não fazia musculação Nunca tinha feito Tomou gosto O Luiz também, ó Foi um caso muito legal Que a amiga dele que fazia Trouxe ele Aí ela parou E ele deu continuidade Nessa foto aqui Não dá pra ver tanto, né A circunferência abdominal aqui Mas ele tava bem inchado aqui Eu tava bem Bem avantajado mesmo A barriga E aqui diminuiu bastante Muito legal, Luiz Miguelito Miguel Também diminuiu bastante A circunferência abdominal Aqui o rosto bem inchado A bocheche Aqui ela diminuiu bastante Tudo aqui, ó Não tem menos que três meses Diegoito Maradona Paraguaio Tomava muito tererê Queria se parecer com Boica Sabe aquele lutador lá Do filme O Imbatível Ele tava muito dedicado, cara E vocês também, ó Qualquer objetivo aí Que vocês tiverem Corre atrás pra alcançar E ele tava conseguindo, cara Muito dedicado Felizmente ele parou, né Que ele mudou lá De bairro Mas ele manteve o contato aí Com a gente Muito legal Mateus tem o sonho De ser jogador de futebol Profissional Aqui ele tá bem Inchado, né Bem retido Aqui a barriga Já começou a Marcar A estética vem junto, né Galera O objetivo dele aqui É a hipertrofia Mas era mais Condicionamento mesmo Que ele quer correr muito Quer ter mais força Pra jogar bola Mas a estética Acompanha também, né Bem dedicado Começa a vir É de dentro pra fora, né E aqui sou eu, né Aqui eu em 2012 Fazendo uma travessinha alto mar Eu aqui no comecinho de 2021 Então eu treino Eu testo os exercícios em mim Pra depois aplicar nos alunos Vejo que é mais Confortável Gera menos lesão Pra não prescrever De qualquer jeito Beleza? Então aí o objetivo Que você quiser alcançar aí Dentro da musculação Ou dentro do exercício físico Da atividade física A gente vai estar à disposição Pra ajudar vocês Beleza? Qualquer dúvida Entra em contato com a gente Nosso e-mail Zara.academia1 Arroba gmail.com Ou do nosso WhatsApp Que a gente vai deixar aí na tela Beleza? Espero aí Que tenha ajudado vocês Solucionar as dúvidas E um forte abraço Entenderam aí? Qualquer dúvida que vocês tiverem Entre em contato aí Com o nosso WhatsApp Também que a gente está mostrando aí na tela E no e-mail Pra quem tiver interesse aí na consultoria Beleza? Se você precisar de muito aí Da nossa ajuda A gente vai cobrar muito Se você precisar de pouco Da nossa ajuda A gente vai cobrar pouco Beleza, galera? A gente está à disposição aí Pra ajudar vocês A atingir o objetivo Que vocês almejam aí Fechou? É nóis A gente vai cobrar muito 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 A gente vai cobrar muito